ORA BOOOOOOAS PESSOAL TUDO BEM AQUI FALOU PARTOY E SEJAM BEM VINDOS A MAIS UM VIDEO MAIS UMA VEZ Battlefield 3 Hehehe Hehehe Bem eu estou um bocadinho empolgado A sério pessoal Estou um bocadinho empolgado Por que daí esta Esta intro ter sido um bocadinho assim Um bocadinho extravagante Não é verdade? Bem e vamos lá ver Olho 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 Calma Já esta aqui primeiro Ah Matou O gajo esta com Com supressure Epá Sinceramente vou por aqui o silenciador também Bem Exatamente Exatamente Agora vou por aqui a Como é que ela chama-se? A cobra Exatamente For grip Exatamente Não tem Exato Vamos lá ver então Aquilo assim Já não Já não nos ouvem Os nossos tiros Somos o O Elementador Silenciador Ok Ah Eu as vezes estes os meus ingleses ou meus italiantes Estas merdas tudo misturado Não sei Porque Vamos lá Ih Ch gender Que É Que É Reca Alguém morreu para aqui, man. Alguém morreu para aqui. A carregar a arma só por causa de uma bala. Ah, vício que veio. Vício feio, man. Calma. Outro! Intimidamente a jogar de... 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 É... 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 M98B, man. Como é que isto é possível? Pá, são gastos em skill, acho bem. Se a tem, deixa a jogar. Está aqui, gajo. Onde é que tu andas? Oh my god! Isto está... não está a se correr muito bem. É, não está? Vamos lá então, aqui para a F2000 então. Prontos. F2000. Prontos. F2000, amigo. F2000. Uma arma muito boa. Como vocês viram. Está aqui alguém. Uiiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Não tens hipótese mesmo É fogo Caraças mano, isto é só snipadas Caraças mano Não morres, não vale a pena mano Não tens os ataques ou snipers do cabrão Caraças mano anda cá Será que o gajo saltou lá para baixo? Onde é que é o pandeleiro? Ah isto não dá para disparar mano E matei toque pandeleiro Ai nossa senhora Ai nossa senhora, o que é esse pessoal ali? Olha, olha, olha Está aqui alguém, em cima Está aqui alguém em cima, agora como é que a gente vai lá acima mano? Oh Toma lá Toma lá como é que é, estás a ver como é que é? Não vai ser acima, vai ser acima Caraças, foge, foge Tu sai daqui pá Sai daqui coisa do inferno Tu sai daqui a uma vez, a rua vai ser Como é que é um besta? Como é que é um besta? Como é que é um besta? Oh my god, e mesmo assim estou em primeiro lugar, isto é impossível man, isto é impossível Estas pessoas não estarem a jogar um mínimo decente E a minha equipa está a perder na verdade Exato, a minha equipa está a perder porque estas pessoas não estão a jogar como deve ser Para ali Uma granada, exatamente, não matou ninguém Por aqui também não vejo ninguém Vou andar aqui a flanquear esta parte Vê se consigo Oh my god Isto do 9.5, não está a correr muito bem pessoal, a sério Não está a correr muito bem porque a equipa também não está a ajudar Estamos a perder e também é só por 7 Vê se consigo Dar volta aqui ao resultado Está aqui um gajo em cima, eu vou ver se consigo matá-lo Prontos, não interessa, eu matei dois men, toma lá morangos Exato, matei dois Exato, matei dois Mas aquela parte ali estava super engraçada Fogo, nunca me tinha acontecido aquilo Está epic men, está epic Fogo Está super fixe men Para uma granada Olha, está aqui alguém Vamos lá morangos Porto zarra Porto zarra Porto zarra Leica boss Já foste zerrado Foste agarrado Estás a ver oh man Estás a ver oh man Vamos Calma Calma Isto tu Sai daqui pá, sai daqui acampado Sai daqui acampado Onde é que eles andam? Calma, eu já te apanho, é o pandeleiro da merda Como é que está o gás? Como é que está o gás? Como é que está o gás? Ah, está aqui Ah, cabrão de lei da merda Hehehehe, matei o pupé Toma cabrão Matei o pupé man Digam lá que isto não é Super over power Só ali pro pezinho Pro dito miminho Matei pelo dito miminho Coitadinho 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 Pois acampa 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 boé man Tipo Não, não vejo aqui por... Compre uns astros caralho Compre uns astros caralho Ah, manda a facada pro outro lado man Que eles deviam dar facada a quem? E mata-me man Ah, não foi ele Foi o que está lá em cima... Ah, já estás acampado Já sei né que tu estás amigo Está descansado que eu já sei né que tu estás Exatamente De este ataque eu já sei né que tu estás Tu, oh! Cheira-me do cu Sai lá dai que para matar o gás Oh my god, matou o gás man Ah Estava aqui o gás man Será que a gente já conversa? Oh my god Depois mete-se acampado Depois a minha equipa não faz a puta de um corno E isto começa-me a enervar Começa-me a enervar Vou flanquear aqui os gás por trás Agora vou só mesmo ganhar pontos Agora vou só mesmo ganhar pontos Estás ali em cima outra vez? Espera aí que de lá já as levas oh, oh, oh maricunce E aí man, fiz isso de marca de um gás 14 de nove foda-se Estás de pancanas de nubes man A minha equipa na bala puta de um corno A minha equipa na bala puta de um corno Ei agora se o matasse era super overpower Calma Que graças man Já pensaram que estou habituado aqui a A coisa como é que ela chama-se A F2000 Porque já não jogo há algum tempo com ela Vou catar aqui com a AK AEK 971 acho que é uma coisa assim Aqui está a gente O que foi? Ah nossa senhora Isto pá Pronts? Não deu para mais Porque a equipa não está a ajudar Calma Deus passa Vamos lá Esta é a K74 Ah é a K74 Pensava que era a 971 Não Não é a K74 Vai mandar para lá uma carnada Desde que era que o mata Não, já morreu Ai ai Bem Perdemos na verdade Mas Cabeça erguido Ao menos fiz um bom score Score Positivo Não é como esses Ai man 417 Como é que isto é possível Como é que isto é possível Como é que isto é possível Tá bom 417 12 17 14 19 Pá Sinceramente Só fiz eu 2 3 Acho que foi só 3 Positivos De resto não fez mais Positivo E pronto pessoal Espero que tenha gostado Caso vocês gostem Daquela Daquela parte Super engraçada Avalie o vídeo E caso gostem Avaliem Mesmo A sério E até ao próximo vídeo pessoal Grande abraço E fui